Caro Presidente do Congresso, caro Presidente do Partido, queridas companheiras e caros companheiros. Três notas que eu gostava de partilhar com o Congresso, nesta nossa cidade capital, e neste momento em que assumimos, o nosso partido assume, uma nova etapa da sua vida com uma nova liderança. Quero saudar o companheiro Rui Rio, desejar-lhe felicidades nesta tarefa que voluntariamente assumiu e que responsavelmente lhe entregámos, para que seja capaz, seja competente, naquela que é a necessidade que ele próprio ontem evidenciou aqui, de termos uma força reformista no PSD, que permita revitalizar o partido, que permita aumentar a transparência do seu funcionamento, que permita aumentar a qualidade da sua vida interna e, obviamente, da sua prestação política. Nós que estamos numa fase em que, claramente, temos em primeiro lugar que fazer uma liderança forte e ativa da oposição. O PSD já não é, não pode ser mais, o partido que liderou o Governo até há dois anos atrás. O PSD é, tem que ser, hoje e no próximo futuro, líder da oposição, para nos afirmarmos nessa condição e passarmos à condição seguinte. E a condição seguinte é de afirmarmos, de construirmos e de afirmarmos um projeto político novo para Portugal. Uma alternativa à troika das esquerdas que nos desgoverna, da esquerda e da extrema-esquerda. Um projeto alternativo, verdadeiramente alternativo, que permita que Portugal siga um caminho diferente daquele que está a seguir hoje, com verdade, com capacidade reformista, com a capacidade de aproveitar a onda positiva da atividade económica e da Europa para fazer aquilo que falta fazer, e é muito, no emagrecimento do Estado, no aumento da eficiência da máquina administrativa do Estado, no investimento público, em tantas e tantas matérias, onde estamos verdadeiramente mal e verdadeiramente atrasados. É este país que precisa de um PSD mais ativo, de um PSD mais forte e de um Estado mais próximo de cada um dos portugueses. E é por isso que quero exortar-nos a nós todos, que temos na nossa história uma matriz descentralizadora, exortar o nosso líder, que já foi Presidente da Câmara do Porto, a apostarmos de forma radical e definitiva na descentralização da gestão do Estado. Descentralizar é governar melhor, mas descentralizar é também aproximar o poder de cada um dos portugueses. E aproximando o poder dos portugueses, vamos também mobilizá-los mais para a vida da democracia, para a fortaleza da democracia, e obviamente para o serviço de todos à causa pública. A descentralização é uma pedra de toque fundamental e o processo que está em curso, liderado pelo Governo do País, falta-lhe objetividade, falta-lhe cronograma, falta-lhe números, falta-lhe finanças, e o PSD tem que estar aí, a aproveitar a oportunidade de ter-me de em cima da mesa, mas dar-lhe esse realismo e essa verdade que falta ao processo que está em curso. Em segundo lugar, quero deixar um contributo para aquela que é a grande mensagem do nosso Congresso, a união dos social-democratas. Esta união, que é a união na diversidade das nossas opiniões, a diversidade das nossas atitudes, da nossa vida, da nossa personalidade, tem que ser uma união instrumental, tem que ser uma união operacional no trabalho político de todos os dias e ir nos quatro cantos do nosso país, nas nossas povoações mais pequenas ou nas nossas cidades maiores. E aqui é muito importante que o Partido Social-Democrata dê mais importância aos seus autarcas, aos autarcas que servem cada uma das freguesias, aos autarcas que servem cada um dos municípios, àqueles que são de poder, àqueles que são oposição, uns e outros que representam portugueses, que têm uma reação de proximidade na gestão do interesse de todos, na gestão do desenvolvimento da comunidade, porque esse é um patamar de poder e de relação com os cidadãos da maior importância e o Partido Social-Democrata tem que estar aí, bem perto dessa relação de proximidade que os autarcas têm de forma extraordinária com os cidadãos. E com uma nota final que queria deixar. A nota da popularidade. Os autarcas do PSD são autarcas e são políticos populares. Pois é essa a última nota que eu quero deixar ao nosso líder e ao nosso partido. Nós temos, como ele disse no discurso de ontem, que se fazer uma gestão rigorosa, transparente, exigente, mas depois não podemos deixar como coisa secundária o ser popular. Nós somos contra o populismo, aquilo que os políticos fazem utilizando a demagogia para tentar enganando as pessoas, trazê-las para as suas causas. Nós somos contra e temos que continuar a batalhar contra o populismo. Mas nós temos que ser a favor do ser popular, de nós conseguirmos conquistar as pessoas para as nossas causas, de nós conseguirmos conquistar as pessoas para gostarem de nós. O país não pode ter, na primeira divisão do ser popular e dos afetos, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Na segunda divisão, o Primeiro-Ministro António Costa e o líder do PSD estar na terceira ou na quarta divisão. Nós temos que ir com o nosso líder para a primeira divisão do ser popular, do conquistar as pessoas para as nossas causas e para as nossas coisas. Por uma razão muito simples, queridas companheiras e caros companheiros, é preciso ter razão, é preciso reformular e revitalizar o PSD, é preciso afirmar a liderança do PSD na oposição e apresentar um projeto político alternativo à troika das esquerdas que nos governa. Mas é preciso, além de conquistar a razão, conquistar o coração dos portugueses que também por aí têm a razão de ser que faz a diferença de um ser humano. É por isso que todos juntos vamos seguramente ser capazes de mobilizar todos com a liderança do Rui Rio, mas com esta atitude humilde e simples que é preciso trabalhar bem, é preciso ter razão, é preciso ter projeto, mas é preciso trazer as pessoas pelo coração, para as nossas causas, para a nossa equipa e para o nosso caminho. Viva o PSD! Viva Portugal!